A segurança pública do Estado continuará contando com o apoio do governo federal. Foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira a prorrogação da permanência da Força Nacional de Segurança no Rio Grande do Sul. A permanência foi estendida até 31 de janeiro. Além do policiamento ostensivo, a Força Nacional também vai fazer o trabalho de perícia e de polícia judiciária. Com a permanência da tropa em Porto Alegre, a Brigada Militar deve deslocar parte do seu efetivo para combater o aumento da violência no litoral. A Operação Avante no Litoral, lançada no mês passado, vai ser ampliada durante a temporada de veraneio. A Brigada Militar também espera o resultado do processo de seleção dos bombeiros civis para determinar quantos militares vão ser deslocados para a Operação Golfinho a partir de 20 de dezembro. Vai depender da qualidade daqueles que se apresentaram. Mas a Brigada está também organizada para poder, ou seja, a nossa preocupação, tem uma guarita, tem que ter um salva-vidas. Se não houver um número suficiente de salva-vidas civis, a Brigada Militar vai apoiar o Corpo de Bombeiros Militar com policiais militares habilitados e treinados para a questão de salva-vidas. Hoje, num café da manhã com jornalistas, o comandante-geral da Brigada Militar lamentou a prisão de dois homens junto a uma lixeira em frente ao prédio do Palácio da Polícia. Hoje a Brigada, que é a competência da Brigada, além de prender e estar fazendo muito bem a sua função, aliás, as polícias estão fazendo muito bem a sua função, que é prender as pessoas, agir, investigar e ir na polícia ostensiva. Mas quando a gente enfrentar essa questão de ter que, no caso da Brigada, aguardar com o preso na viatura, trazer para um local mais discreto, mas que ofereça melhores condições, até em razão do forte calor que está passando. Mas lamentamos muito a foto. Mas não houve uma má intenção, a intenção dos policiais militares foi a melhor. O ruim foi a ideia de a OGM. Parte dos 1.300 aprovados no concurso entregaram os documentos hoje no Quartel General da Brigada Militar. No dia 21, eles iniciam o curso de formação e, cerca de três meses depois, devem começar as aulas práticas, atuando no policiamento de escolas. A formatura deve acontecer em julho do ano que vem. Desde 2015, 3 mil brigadianos já se aposentaram no Estado.